Esta é uma fêmea brangos diferenciada. Nós estamos colocando à venda 50%, porque desejamos uma reserva genética dela na fazenda. E dentre os atributos que a diferenciam, é a sua genealogia e a sua fertilidade e a capacidade de produzir o ócitos e convertê-los em embriões viáveis. Esta fêmea foi aspirada com 13 meses, produziu 72 ócitos. E desses ócitos, 41 resultaram viáveis e em 19 preñeses. Já temos filhos dela na fazenda. Na segunda aspiração, ela produziu 98 ócitos com 73 viáveis e 42 embriões. E na terceira, 113 ócitos, 83 viáveis e 33 embriões. A genealogia dela é sumagem na linha alta e Santa Cruz na linha baixa com a vaca da Agape. Muita consistência genética, a beleza racial dela é impecável, frente limpa, comprida, com a bacia muito bem desenvolvida. é uma doadora qualificadíssima. é uma doadora qualificada, É uma doadora qualificada,